O que é um computador? a seguir e houve um que ensinem sardinhas e agora vamos ensinar este. Ah, mais rebuscado. Mais rebuscado, mas igualmente fácil. Mas muito giro. Sim, igualmente fácil. Se isso é preciso. Já ensinaste as sardinhas, muito giras as sardinhas. Já ensinei as sardinhas, houve um ano que ensinei as sardinhas. Já não tinha chamado-lhe um fico. Há a versão maior e a mais pequena. Ainda tenho a mini, que é petinga. O que é que nós vamos fazer? Olha estas coisas. Isto é das flores, das floristas. Ele tinha umas sobras lá e acabei por tapar. Mas é mais para não afundar, porque isto não precisa propriamente de volume. Mas pronto, se repararem aqui por baixo também tem... Aí não, aí tem outro pompom de outra coisa. Aqui tem um bocadinho deste por baixo. É só para não afundar, mas pode ser restos de cibre, um bocado de esponja. Desde que isto não afunge, é qualquer coisa. Só para criar um bocadinho... E como isto é levezinho, acaba por ser prático porque é leve. Pronto. Então, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos ir apenas de circunferências. Pronto. E eu criei circunferências do tamanho do meu vaso. Podem fazer mais pequeno, mas... Sim. É daqui da parte de cima. Sim. Sim. E eu criei... O que é que eu faço? Pego no tecido, ponho o baldinho assim, marco com a caneta e depois recorto com a tesoura de picotados. E porquê que eu fiz esta tesoura? Porque acho que fica mais piada... Fica muito mais giro, sim. Fica mais piada, até porque o manjerico também é... Pronto. Isto é recortar com uma tesoura normal. Cortar pelo traçal. Exatamente. E faz os biquinhos. Pronto. E podem utilizar tecidos. Olha, Francisco, se não tiver esta tesoura pode sempre fazer... Se não tiver esta tesoura pode sempre fazer... Ui! Com outra tesoura não ficará com aquele desenho mas... Não, podem fazer com uma tesoura normal. Podem fazer com uma tesoura normal. Só para verem que... Só, só... Adi esta tecla para ali no fogo. Ah, mas não fica tão giro. Pronto. Mas quem não tiver a tesoura... Mas quem não tiver a tesoura... Quem não tiver a tesoura pode fazer com isto. De facto, há muita gente tem esta tesoura porque os miúdos também usam na escola. E portanto, podem utilizar a minha específica para tecido mas há umas... Pronto. Isto ficaria assim. Isso é filtro. Também não fica mal. Sim. Ficaria sem a piadinha do picotado mas pronto. Ficaria assim. Pronto. O que é que nós vamos fazer? Então vou aproveitar este para tapar. Ou seja, vamos aproveitar um... E não vamos costurar. Vamos trabalhar com cola. Portanto, hoje é ótimo para aquelas que dizem sempre... Para as meninas que dizem sempre que eu trago máquina. E que só faço coisas com máquina. Hoje vamos... Não vamos usar máquina. Vamos usar cola. Pronto. Este vai servir para tapar. Certo. Aqui. E agora vamos trabalhar em cima desta base. Pronto. Tudo o que é que é preciso. Dependendo se queremos fazer um manjerico mais... Mais alto ou menos. Vai depender do número de rodelas que tínhamos. E também da largura do vaso. Claro. Pronto. Ou seja, é... Para as pessoas experimentarem um bocadinho. Se for um vaso pequenininho, também fica giro. Uns mini manjericos para pôr nas mesas. Mas... Mas precisa de menos tecido. E façam sempre a circunferência do tamanho do vaso que têm. Olha, isto é bom para pôr os miúdos a fazer. Porque não há aquelas coisas perigosas. Nada. Exatamente. Cuidado pela cola. Mas podem utilizá-la outra cola. Existe a cola-cola de frasquinho de silicone. É igual a esta, mas é de silicone frio. Que eu costumo trazer. E também é rápida. Dá na mesma e é rápida. Pronto. Temos as circunferências. E agora o que é que vamos fazer? Vamos dobrar ao meio. Voltar a dobrar. E voltar a dobrar. Assim. Ficamos assim com um conezinho. Tecido fica para fora. Sim, fica para fora, sim. E agora vamos pôr aqui um pinguinho de cola e vamos começar a colar. É que deixem-me fazer também. Sim, sim, faz. À vontade. Pomos um pingo de cola para prender e agora pomos um pingo de cola para ele baixar. Ok. Senão tem tendência sempre para abrir. Não baixem todo, porque a piada é ele ficar. Porque também se baixarem têm que pôr imensas circunferências. Assim, se ele começar a... Pronto. Obrigada. Então a Debra vai dobrando. É isso. Sim, claro. E nós vamos colando. E é só preenchermos a totalidade do vaso. E tu ali misturaste vários. Assim fica giro. Ali misturei. Misturei isto e misturei o feltro. Que agora podemos também misturar aqui um outro feltro. Isto porque há... Às vezes há pessoas que não têm tecido e têm feltro, porque os miúdos usam feltro às vezes para fazer coisas na escola. E por isso é que eu trouxe a opção do feltro. E também não se prendam se não tiverem tecido verde. Porque os manjericos ficam giros de qualquer forma. Parece este. Esse é cor de laranja. Isto é engraçado. E fica giro na mesma. Sim. Não é grave. É um manjerico diferente. Não é? É uma graça de manjerico. Mas não olhas para ali e não aparece manjerico. Não te parece manjerico? Tu vais dar... Não aparece outra coisa senão um manjerico. Vais dar um arco-chop às escolas. Que era super giro. Não. Às escolas não vão. Mas as escolas vão lá. Nós temos sempre nas férias. Sim. Vai a montanha a Malmé. Exatamente. Não vai a cláter às escolas vão às escolas... Exatamente. Com os miúdos nestas épocas ficam... Era como tu estavas a dizer há bocadinho. Tanto tempo em casa? Sim. Nós temos sempre no Natal e no Verão. Faço sempre algumas oficinas com os miúdos. Supostamente ia ser agora no mês de Junho. Mas como eu vou... Aproveito para dizer que vou estar na FIA, na Feira Internacional de Artesanato. Não se fiem! Vou estar... Vou... Olha, estragaram-me São João. A feira começa dia 25, a montagem é dia 24. Por isso é que eu estou a dizer que me estragaram São João. Vou estar lá dez dias. São João é 23 para 24, não é? O São João é 23 para 24, mas 24 às 8 também é a montagem. Então? Vou direta. Com as sardinhas e tudo. Pronto. E vou lá estar dez dias. Portanto, quem quiser... Dez? Dez dias. A FIA acaba dia 3 de Julho e, portanto, quem me quiser ir visitar... Ou seja, na próxima terça-feira não estás. Não estou. É isso que queres dizer. Não estou. Mas também vai haver... Vais dar uma volta por Lisboa para dizer que afinal vós estás na próxima terça. Não, mas eu já tinha avisado e também o programa não vai ser diferente, portanto também não... Não vou fazer falta. Não vou fazer falta. Mas pronto, quem lá quiser ir... Não vou fazer falta. Vou lá estar dez dias com workshops gratuitos, com stand e com essas coisas todas. Está bem. Já lá estive o ano passado a fazer workshops, mas este ano vou estar mesmo com o stand. Pois, ouvi dizer... É um dos locais... Vai espaciar. Então, é a fã internacional de artesanato. Tem lá a fã internacional de vários países. Eles já têm artesanato o ano todo. Estou a ver agora. Pus a primeira camada e agora já estou a pôr a segunda. Já estou para a segunda leva. E ele já está a ficar mais cheinho. Pois está. Estou a ver como isto é fácil. Estou a vendo, meninas? Como é fácil? Porque elas estavam a dizer... Não, parece que parece muito elaborado. Não, não é nada. É só pôr uns pinhinhos de cola. Dizem que querem fazer, querem fazer. Depois não fazem. Depois não fazem nada. Mas olha que eu não tenho esse exemplo. Que as pessoas partiram muito comigo as fotografias das coisas que veem cá na parte do canal. Estão a partilhar connosco. Olha, agora estávamos aqui a passar as coisas das pessoas para ver. Olha, é uma boa ideia. Posso fazer isso? Está bem? Posso. Também somos curiosos, sabes? Muito bem. Continua, não continua, Cláudia? Sim. Mais duas ou três para terminarmos aqui a parte de cima. Ah, não é para passar o resto da manhã toda? Ah, agora está aqui tão relaxada. Mas podes ir fazendo, sim. O que é correto. O que eu já tenho. Não, não é isso. Assim vais fazendo uma série de manjericos. É como quiserem. Se quiserem mais altinho, podem ir aumentando. Agora aqui nestes intervalos eu podia ir sempre pondo, mas acho que se ficar preenchido já é mais que o suficiente. Pronto, e dizer também e agradecer às pessoas que participaram no concurso, já que estamos com o tempo. Sim, sim. Acabou o prazo na sexta-feira, dia 17. Era um concurso de costura criativa. Criativa. Em que o prémio era uma máquina. Ah, isso era uma máquina. Sim, sim. E a entrega de prémios vai ser lá na FIA? Ah, também. É verdade. Dia 2, em princípio. Que é o sábado. Dia 2 é sábado, é sábado. A feira acaba dia 3. Ah, que pena, não posso estar... Que pena que não podes ir, mas ias gostar. Sabes o que é que tu ias gostar? Do pavilhão da gastronomia. Tem um pavilhão imenso de comidinha ótima, portuguesa de todos... Portuguesa de todos os... De todas as regiões. De todas as regiões, todas, ilhas, tudo. E esse pavilhão é bom. Não? Não, são todos. Estou a brincar. Por acaso não estou cá, senão. Era uma boa sugestão. Pronto, acho que já não vale a pena. E agora vou só dar outra... Acho que já não vale a pena mais, Débora. Acho que já está bom. Oh, que louco! Acho que já não. Que desmeixas. Então pronto, dá-me só mais esse. Que eu ponho aqui em cima, que eu ponho aqui em cima. Não sou preciso, mas podes fazer. Não, dá-me esse que eu ponho aqui em cima. Não, é assim. Eu não comecei a fazer nada destes trabalhos manuais. Pois sei. Tem que fazer um brilhamento. Sim, sim. E eu este, o que é que vou fazer? Porque é uma coisa que nem todas as pessoas conhecem. Isto eu tenho uma habilidade. Vou lhe contar. O que é dobrar não é fácil. Oh, 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 oh. A habilidade manual que ela tem. Oh, oh, oh. Isso treina a motricidade fina em tudo. Sim. Agora, de cima, o que é que eu fiz? Nunca vi a gente a dobrar assim. Vem aqui assim no bolsinho lá. E fica bem? Sim, combina. Agora aqui, este último que tu dobraste, eu cortei-lhe a pontinha, só para ele encaixar aqui. Porque senão vai ficar demasiado alto. Pronto, e agora o que é que eu vou fazer? Há aqui uns desnivelados. Eu vou dizer às pessoas... Vais a parar o manjerico? Estou a ficar cheio de calor. Olha só para assistir, nunca te ofereci nada. Oh, oh, oh. É um mini manjerico. Muito obrigado. É lindo, não é? Ai, obrigada. Muito obrigado. Olha, vou pô-lo ao peito. É isso, vês? Não precisa. E agora depois não, Cláudia? Não, não, não precisa. Agora vamos a parar. Estou a ver, estas partes que estão aqui a mais... Estas partes que estão aqui a mais... Estas ficadas redondinhas. Exatamente, para ficar mais redondinhas. Este aqui também se lhe cheira assim. Não se encostem muito, daqui a pouco estávamos a fazer manjericos ali a meio. Estão-nos empurradas. Estão-nos empurradas à bancada. Olha, vocês brincam muito com os vossos filhos... Eu tenho filhos, portanto os meus não fazem. Olha, Ricardo, perguntei-lhe mesmo para ti. Mas também te posso perguntar, tu também fazes? O Django era capaz de comer um manjerico, mas eu não tenho filhos. Pronto, então. Não, eu estava precisamente a pensar na minha vida. Quanto eu tenho filhos, vou fazer estas coisas com ele? Vais, claro. Vão? Ou então vais-me lá pedir para eu fazer, como há mães que pedem. Era isso que eu ia dizer. Se calhar vou fazer com os filhos dos outros e os outros fazem com eu. É verdade. Pronto. E agora, se quiserem ainda mais uma piruzada, o seu vaso não for muito giro. Fazes se eles quiserem fazer. Há alturas em que não há hipótese, não é? Na escola eles pedem mesmo coisas para fazer. Uuuu, para as pedem. Ah, mas isso é primária. Sim, 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 na primária, claro. Que é mais nessa fase em que os pais são mais solicitados. Sim, sim, é isso. É na mesma só um pinguinho de cola e vamos pôr por aqui o folho. Eu agora sou muito solicitado. Por aqui. Para jogar contra ele. Ah, para jogar, vamos pôr aqui mais cola. Queres-te ajude? Sim. É só para pôr isto. É aqui. É só para pôr aqui um bocadinho de cola toda à volta. É para acabarmos de colar aqui o folho. E depois, se quiserem, eu também já ensinei imensas vezes a fazer estes fuchicos. E se quiserem podem pôr aqui na parte de cima um fuchiquinho. Fuchiquinho? Um fuchico. Não se lembram? Eu ensinei aqui há tempos até para pôr nas camisolas. Ah, pois foi. Isso tem imensas aplicações. Faz um fuchico. Débora. Por acaso... Ah, não. Esse é pequeno. Esse é pequeno. É pequeno. Tem que ser maior. Eu não trouxe. Foi... Mas dá, esse. Dá, esse dá. É isso que eu estou a dizer. Olha, agora puseste ali numa... Como é que isso faz? Não, porque eu já não me lembro. Já te digo. É preciso agulha. É preciso agulha em linha para fazer um fuchico. Uuuu. Eu prefiro cola. Dizem-me. Eu prefiro cola. Pronto. Ao arrematar a ponta, devem dobrar aqui ligeiramente para dentro. Acho que fuchico. Ficar tem que ser para quem sabe. Exatamente. Pronto. Não vai já estar quieto. É que não me lembro. Eu imagino que seja... Não, olha. Era... Cozer para tapetar. Mas é qualquer coisa como... Ah, Cláudia. Não me digas. Não trouxe linha hoje. Hoje não trouxe linha. É qualquer coisa como fazer isto. Assim é toda a volta com a linha. Sim, com agulha. E no final puxar. E fica aqui uma coisinha. Mas lembras? Lembras? Lembro, lembro. Foi. Foi. Mas este eu já colei, senão eu tirava daqui. Pronto. É só... São dois sobrepostos. Foi. Vocês tiveram-me ajudar. São dois sobrepostos no outro. E pôs ali uma florzinha, mas que parecia num botão. Pronto. E depois... Fácil, fácil. Uma quadra para pular ou uma outra coisa de qualquer... Até te digo que o mais difícil, o mais elaborado de tudo é mesmo fazer o fuxico. É, mas se não quiserem não precisam. Porque olha, também fica giro assim. Está giro. Escusam, tem mais trabalho. Esta é mais simples. Não precisam sequer dar bolhinho. Mas vamos para as fotografias. Trago. 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 Podíamos fazer uma quadra também, não é? Podíamos fazer uma quadra. Eu no primeiro ano fiz uma quadra. Deixa eu ver se eu me lembro. São João... Não, não me lembro. Era qualquer coisa andar a ajudar e eu com grandes manhãs vou aprender a costurar. Assim é quê? Ah, vê? Era assim qualquer coisa do género, mas agora não me lembro. Santo António ou São Pedro? São João ou... Não, mas eu fiz com vários. Santo António, São João, São Pedro, qualquer coisa assim. Venham todos para me ajudar porque eu com grandes manhãs vou aprender a costurar. Era qualquer coisa assim. Que coisa assim. Que coisa assim. Que coisa assim. Cheira bem? Ó meu rico São João, venha alegrar a malta se queres saber mais. Consulta a Riera Alta. Ah, muito bem. Boa, 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 boa. Ó meu rico São João Anda cá tu Traz as tuas irmãs E vejam todos passar aqui uma Bolsarão Também pode ser Tem nexo É que nem foi assim a pressão Foi bem pensado Ó meu rico São João Estas quatro não são minhas Também não são duas E olha que ricas sardinhas Ah muito bem, este fez sentido É Obrigada Um bom São João E que corra Tudo bem Na fila Obrigada Boas férias Obrigada Os João Obrigada Todos nós